O Dia Mundial da Língua Portuguesa, que celebramos neste 5 de maio, é mais que uma data escolhida para enaltecer o nosso idioma comum. É quando também celebramos a integração dos nossos países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. Criada em 1996, a Cplp representou a maturidade de um processo de institucionalização gradual do diálogo entre as nações de língua portuguesa, iniciado na década anterior. A nossa comunidade não se baseia em valores abstratos, mas em tradições, costumes e experiências históricas compartilhadas. A língua comum está na raiz da Cplp. Ao mesmo tempo que transporta valores e modos de expressão próprios dos falantes de cada Estado-membro, ela representa a nossa herança cultural. A tarefa de promover este nosso patrimônio linguístico é urgente e desafiadora. É importante que todos os países que participam da experiência histórica da Cplp reflitam sobre o conceito estratégico que buscam para a língua portuguesa. O Brasil tem se engajado crescentemente nesse sentido. Exemplo disso foi a criação, no ano passado, do Instituto Guimarães Rosa, que resulta do amadurecimento institucional e da experiência acumulada ao longo de várias décadas pela diplomacia cultural e educacional brasileira. A projeção internacional do português e a sua importância como língua de ciência, de negócios e de cultura, resulta de um caráter pluricêntrico. Em pé de igualdade, todos os países da Cplp devem participar na salvaguarda desse patrimônio, num esforço conjunto que ao mesmo tempo fortalece nossa comunidade e cada uma de suas nacionalidades. A defesa desse bem compartilhado depende justamente da saúde e da robustez das nossas nações, assim como do reconhecimento de suas diferenças, inclusive linguísticas. Há mais de 500 anos, desde que os primeiros navegantes portugueses aportaram na costa da Bahia, a variante brasileira do idioma começou a sua história. Desde então, o Brasil tem contribuído para que o tecido da língua portuguesa siga cada vez mais múltiplo e complexo. Que o dia de hoje, em que celebramos essa trama, seja mais uma oportunidade para refletirmos sobre os fios que vamos adicionar. Sigamos tecendo juntos, a várias mãos, para tornar a nossa comunidade e a nossa língua comum mais densas e fortes. Muito obrigado.